O que você está? Não. O que você está? O que você está? O que você está? Como você apareceu do nada, meu zé? O que foi? Quase que eu caí. É, cai não, meu querido. É, vai me assustando, velho. É para cá. Bora, hoje é speedrun. Vamos embora, para cá. Fui. Quero nem saber. Hoje é speedrun. Vamos embora. Pulei aqui, já cortei o caminho. Vou por cima aqui, correndão. Hum, tem um erro de logística aqui. Nossa, que medo. Eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigado. Doeu. Doeu meu joelho um pouco, mas eu estou bem. É, foi isso aí. Corre, corre, corre. Vai, parcou, parcou, parcou. Tem um cara me chamando aqui. Tem alguém me chamando aqui. Onde? Embaixo. Ué. Oi. Onde? Aqui. Nossa. O que foi? O que ele está fazendo aqui, velho? Projeto de fogo do inferno padrão. Hum, adiciona fogo a qualquer... Hum... É, vou ter que comprar isso aqui. Comprei. Aprendi a criar fogo do inferno padrão. Não tem jeito, Igor. Não tem jeito, Igor. Eu sou muito incendiário. Não tem como. Como é? Tá, agora eu vou criar meu fogo do inferno padrão. Cadê? Carai! Agora, 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 agora. Olha aqui! Olha, rapaz! Ai, que legal! Mas eu não vou usar. Não vou gastar a tua. Vambora! Calma aqui. Tem coisa aqui. Ah, tem o quê? Tem mais alguma coisa no meio? Tem ralva. Pra recuperar a tua vida um pouquinho. Ah... Eu não sei se é assim que funciona na vida real, mas... Olha, tem um armário aqui. Abre força. Acho que não tem mais nada. Vamos? Vamos lá. Oh, você não pegou o armário. Corona. Tem uma safe ralva aqui. Vamos liberar. Liberar lá? Hoje é dia de speedrun. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tá bom. Eu vou deixar você levantar e vou te chutar. Valeu. Muito bem. Adeus, tio. Medo. É. Puxa! Caiu. Caramba, o cara pula muito alto, né rapaz? É. É então. É o Zeca pra pulinho. Hehe. Perdão. Perdeu. Cai aqui dentro. Então vamo. Tem uma galera ali, ó. Do mal. Resolvido. Ó. Tá. Liga a energia. Agora aqui dentro. Toma. Nem viu, né? Nem clicou. O braço dele que saiu um pouquinho. Tá vivo, né? Certamente não tá vivo agora. Cigarro. Cigarro. Zumbi fumante do caralho. Toma. Vaco. 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 É. O feminino de vaca. Não. É o... É o masculino de vaca. Arrastou outro, arrastou outro. Opa. Ai. Meu Deus. Droga. Falei pra você arrastar, demônio. Ai. Peraí. Me ajuda. Peraí, dá onde que você... Me ajuda. Peraí, dá onde que você... Ah. Eu não vi... Eu não vi que você tinha caído. O bicho nem me acertou, cara. Do lado dele. Meu Deus. Ele tava cagando aqui. É, você viu? Absurdo. Que jogo safado, velho. Que jogo safado, velho. Que jogo safado, velho. Que jogo safado, velho. Vamos re... Revidar aqui. Não. Melhorar a vida. Consertar a sua vida. Isso. Consertar a minha vida. É, é. Recuperar a sua vida. Muito obrigado. Ih, caralho. Não, só... Fique tranquilo. É só dormir de novo. Vambora. Vambora que hoje é dia de speedrun, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Cadê? Cadê os caras que estavam aqui? Sumiram. Tá, vamo lá pro objetivo. Caramba, tem um... Achei muito legal que essa cidade é toda conectada pelos telhados. aqui, né? Bacana, é alto. É legal. Ah... Ah, tá. Ah, tá. Eu não passo aqui. Brincadeira, né? É verdade. Tá ali embaixo, ó. No parquinho. Hum... Como é que eu desço? Vou descer por aqui, ó. Acho que tem um caminho aqui melhor. Ah... Podia não ter me machucado aqui. Ah... Tá. Tô no Little Park. Dormi à tona. Não tem nenhum lugar pra me jogar. Ah, tá. Tem um ali. Hum... E aí? Sobe aí? Pode gritar à vontade. Eu vou ficar só aqui em cima e esperar vocês virem. Aí, ó. Ah... E aí? Cansa não? E aí? E aí? Botou errado. Descobri a estratégia do... 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 Do murinho. Ai! Desgraçado. Sério? Sério? Tome, então. Depravada. Eu não sei se eles iam atrapalhar a gente, ó. O que a gente tem que fazer lá? Posso... Eu posso me camuflar aí. Pra fazer o que eu tenho que fazer. É uma boa? O que que você acha? Pode ser. Eu vou me camuflar e vou lá. Vai lá. Ai! Ah, me morde não. Caramba, tem muita gente aí. Rapaz! É muita gente. Pera aí, cadê? Tem um corpo aqui. Ó, eu vou me... Eu vou me camuflar aqui. O problema é essa câmera amarela que parece que eu tô com malária, velho. Tá. O que que a gente tem que fazer aqui? É um buraco! Tem um buraco aqui. Cuidado. Meu amigo. É. Explodiu uns bichos ali. Ah, o Zé... É, Zé Droguinha. Toma aí então. Sério. Vem cá, Zé Droguinha. Toma. Que isso? Que que me acertou? Tem outro Zé Droguinha aqui que eu não vi? Tá tudo bem aí, meu querido? O que aconteceu? Isso aqui tá ligado. Ah, tá pior que tá. Pariu. Eu ativei um negócio ali que eu achei que não tava funcionando. Esse aqui é fácil, ó. Ah! Nossa! Cadê ele? Morreu? Tá morto, tá morto. Que que é isso aqui, inclusive, que a gente tá fazendo? Encontre o Michael no Zé Droguinha. É o buraco que eu caí ali mais cedo quando eu entrei. É. Deixa eu só ver o que que tem aqui. Pera aí. Tem alguma coisa aqui? Diferente? Não. Tem uma caixinha aqui. Olha! Arrombar. Cuidado, tem bicho atrás. Toma, fi. Eu sou desses, né, meu querido? Olha. Papo de assistência vocal imediato. Esse é bom. Esse é bom. Eu não sei se é bom ficar explodindo tudo que eu vejo pela frente. Mas certamente é satisfatório. Vambora. É. É aqui? Espero que seja aqui, porque eu já tô indo. Hum... A verdadeira experiência do piscinão de Ramos, ô Igor. Olha aí, que coisa boa. É que o piscinão eu não posso falar ainda. É que ruim. E aí, galera? Toma. Ah, morreu. Tô brincando um pouquinho de... De tacar a lâmina que eu não usei até agora, né? Ui. Aí eu pensei... Hum... Qual o melhor momento pra usar... Do que na hora que não tem eficácia nenhuma e não serve pra nada? Agora. Vai, né? É óbvio. Tá. A gente tem que ir. Temos que continuar aqui embaixo, pelo visto. Pro outro lado. Aí. Hum... Tem uns corpos ali, hein? Boa noite, senhora. Como é que vai? Ai, mexeu! Tranquilo, meu... Meu zumbírio. Ai! Sai daqui, cara. Zumba! Fita de vedação. Olha só. É pra quando você ver quando uma pessoa tá dando. Entendeu? É vedação das pessoas. Nossa... Desculpa. O que? Oh! Cara, eu vi um fogo aqui. Eu achei que eu tinha pular... Achei que eu tinha pular num caldeirão capeta aqui, velho. Ui, quanta gente! Ai! Ajudei você. Obrigado. Ah! É. Quis usar um pouco minha pistola. Você se importa? Caramba! Caramba! O que foi? Olha a cabeça desse bicho aqui como é que ficou, cara. É. Ficou a couve-flor, né, rapaz? Caraca! Nossa! Já podia ir pra plateia do esquento. Tá, eu acho que a gente tem que continuar andando, né? Aqui, ó. Vem. Não. Não sei se tem como é que tem aqui. Não. Não tô gostando disso aqui, hein. Ah! Me assustei a tua. Não tem nada. Ah! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, eu quero gás. Cadê gás? Onde? Aqui. Onde? Onde? Ah, gás. Que legal. Ai, malária! Malária! Malária não! Malária não! Eu preciso lutear. Tá doendo, tá doendo a minha cabeça. Eu preciso lutear. Eu também. Álcool. Álcool resolve tudo. Marreta resolve tudo também. Ahn, o que mais temos aqui? Acho que nada, né? Eu acho que eu vou mudar essa roupa. Ele tá muito susto sem a roupa. Eu achei que era você ali. Eu olhei pra trás. Eu achei que era você ali me esperando. Aí eu olhei pra trás. Caralho, que susto, cara. Vamos lá, Michael. Eu não quis te assustar. Eu não quis te assustar? Ele que me assustou. Você, na verdade. Foi a sua própria burrice que me assustou, rapaz. Eu vou evitar. Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis cardívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação... Ela é gostosona, cara. Foi um concurso de soletração, beleza? Você não tá entendendo. Eu não mais olharia pra mim. Então, eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Ahn, bom, ok. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. Legal. E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haram vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no décimo... É só descontrolar a mídia e não deixar ninguém filmar. Vambora. Vambora. Pega os explosivos. Ah. Explosivo. Explosivo. Peguei. Tá, e como é que eu uso o explosivo? Não uso. É na hora certa. Será que ele vai ser automático? Porque se eu precisar usar, eu vou ficar irritado se eu não tiver... Aqui, ó. Ahn, não. É do outro lado, vai. Muito bom. Muito obrigado. É na Samambaia. Eu sei que portas e Samamba... Tem coisa aqui, hein. Eu sei que portas e Samambaia são muito parecidas, mas... Hum... Aonde? Ali. Peraí, tô procurando lixo aqui. Como que você vê essas gases que eu não vejo, meu Deus? Não é possível. Ah, meu era SBP. Tá. Será que... Aqui é o décimo andar? Aqui, ó. Não, pera. Tô entendendo mais nada. Peraí, o lá embaixo era o quê? Acho que ele vai descer. Ah, tá. Tá trancado mesmo. Entendi. Meu braço tá coçando. Hum... Fique tranquilo. Esse lugar não é nada perigoso. Essa música é só pra te enganar. Essa é a música da felicidade. Ué. Opa! Não, eu vi o cano amarelo aqui e já achei que era mesmo. Ah! Pô, de elevador? Chique, né? E funciona? Legal. Nunca na minha vida, tá? Olha... Olha o estado desse elevador. Isso aqui não tá legal pro meu gosto, viu? Olha lá, olha lá. Tá tremendo aqui ainda o bagulho da... Dos botão, cara. Olha os botão aqui tremendo. É, eu tô vendo. Olha, olha, olha... Hum... Ai, meu Deus. Algo deve ter bloqueado o lixo. Ai, meu Deus. Ah! Ah, caralho de jogo, hein? Ai, caralho. Malária. Malária. Não é possível, cara. Eu tô bem. Por enquanto. Pô, como é que pode um negócio desse? Ô, Dilma, como é que pode eu tomar tanto surto? Num gameplay. Vambora. Sobe, sobe, sobe. O cara sobe com malária mesmo, foda-se. Ai! Aqui, velho. Não, não, não! Pera aí. Deu ruim aqui pra mim. Aí. Ui. Tem que vir pra cá primeiro, né? Coisa ruim. Não é legal, né? Não é legal. Não é domingo. Hum. Tamo no nono. Tem que subir mais um. E tem uma porta suspeita aqui. Viu alguma coisa aí? Posso vender algumas. Ih, o meu tá vazio. Muito bom. Justo. Ai, 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 ai. Ó, tá limpo aqui. Tem uma esponja ali. Tem um armário aqui. Tem um armário aqui. Componente eletrônico. Já posso fazer um iPhone chinês. Quer comprar um iPhone? Ó, pistola. 50 melez. Pistola. Foreshadowing. Foreshadowing of the Colossus. Vou subir, então. Subir. Subir. Ótimo. Procure os apartamentos. 105, 106, 134 e 137. Ah, cara. É muito apartamento. Zumbi ali. É. Nossa. Mais algum? Mais algum? Mais sobre isso. Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Tem alguns comendo ali um... Um sushi ali bacana. Ó, tem uma caixa aqui, hein. E dá pra subir, hein. Dá pra subir, hein. Ó, vai ter coisa aqui, hein. Ó. Igor, vai ter coisa aqui, hein. Vai ter coisa aí? Pera aí. Aqui, ó. Achei uma fita. Tem uma porta cheia de zumbi. Ah, fiz merda, velho. Tá. Olha, tem uma galerinha do mal aqui atrás da porta, viu. Tem uma galera mesmo. Toma. Seria bom se eu... Você continua andando? Não. Ah. Olha você. A gente vai passar por um lugar meio ruim, viu. Toma. Morreu. Deixa eu colocar minha pistola aqui e equipar, porque... Tá vindo, hein. Aí, caralho. Me ajuda. Eu falei que tava vindo. Eu falei que ia pegar minha pistola. Você me ajudou. Pô, cara. Quantas horas você precisou pegar uma pistola? Eu não tava equipado, meu querido. Ah, por que não? Ah, isso também você é despreparado, né. Esqueci. Esqueci. Não era nunca pra não ter desequip... Não. Hum. Você não era nunca pra não ter desequip... Não era pra você... Desiste. Não era pra você ter desequipado a pistola em momento algum. Eu consegui falar. Não vou desistir. Vai tomar no cu. Eu consigo. Às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo. 105 aqui. 106 aqui. Ah! Ah, boa tentativa. Vaca! Eu tô aqui do outro lado, tá? Ah, é? Eita, você deu respawn na minha cara mesmo? Acho... Ah, oi! Logo você que gosta de explorar não veio explorar comigo? Vem explorando pra caralho, tá? Isso aí. Minha nossa. Por que você não veio explorar comigo aqui, Igor? Eu tô explorando do outro lado, meu querido. Nossa, a gente podia ter explorado junto, né. Porque tem 300 zumbis aqui comigo. Tem alguém aqui do lado também. Ah! Oi, Igor! Tô aqui, ó. Oi, tudo bom? Olá! Tranquilo? Como é que vai? Olha aqui. Alô! Deixa eu sair aqui. Acho que eu morro. Vai que saber. Toma aqui. Dá pra você parar de... Toma aqui. Toma aqui. É, sem cabeça, vocês são inofensivos. Como ele sabia do meu ponto fraco? Qual o seu ponto fraco? Decapitação! Não! Ah! Oi! Susto! Ai! Não, foi você. Foi o cara... Ai, outro! Ih, tá nervoso, tá nervoso ele. Boa! Errei. Toma. Toma. Caramba. Com você que eu não tomei um susto, mas depois atrás vem um... É... É... Ó, peguei nozes. Favou no tio de contexto. Ah, eles spawnam por aqui, ó. Olha, que legal. Tá. Eu fiquei brincando e não preste atenção. Onde é que a gente tem que ir mesmo? Vamos lutear tudo isso daqui e vamos logo lá pra analisar os apartamentos. Vambora. Tem um bicho aqui. Eita porra! Tem bicho aqui. Mais um aqui. Cara, eu não consigo chutar bicho, cara. Que ódio. Quer dizer, eu consigo, mas... Rapaz, esse cachorro aqui! Porra! Rapaz, esse cachorro aqui... Acho que é por isso que esses vídeos não dá visualização nenhuma. Porque o YouTube deve censurar a porra do vídeo inteiro, né? Ele fala, não, você não pode me mostrar isso aqui, não. É mais agora que eu falei. Uh! Cadê você? Tô analisando o apartamento aqui pra nós. É o objetivo. É que o bicho passou por você aqui. Por mim? Amigo, eu não estou aí. Eu tô confuso. Ah, plantei uma bomba. Beleza, terminei com esse apartamento. Cara, eu tô confuso. Você tem que plantar as bombas. Eu sei, mas esse bicho aqui não morre, não? Cara, eles estão dando respawn. É só... A gente só precisa, literalmente... E... Plantar as bombas. Eu não sei. Mas onde é que você tá? Ah, você só foi embora? Eu só fui. Oi. Tá. É 105, 106. É que o bicho aqui não tá morrendo que eu tava tentando matar. Ai! Ai! Ui! Similitrofit... Similitrocutou, cara. Que porra é essa, meu? Desculpa. É uma brincadeira uma porra dessa. Ai! Tipose. Ai, 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 ai. Bem feito, se vira. Põe no seu cu. Caraca, o Julius não morre, velho. Ah, é? Então toma aí, Julius. Agora você vai morrer. Ah! Agora eu liguei, ele tava morto já. É... Não acredito na tua porra. Eita porra! De novo! Caralho, velho. Ah, desgraça, desgraça, desgraça. Zumbi do caralho. Agora eu peguei aqui. Quem é? Quem é? Ela gritou aqui. Ai, eu pulei. Meu Deus, que confusão. Morreu? Caramba. Tá ficando... Vai do céu, velho. Oh, faca, faca do chefe. Cadê o Taviera? Álcool. Sanduíche, ixi, ixi. Tentando ao mesmo tempo... Ah, posso usar fogão. Ah, tá. Eu já ia perguntar, pra que que eu vou fritar esse... Esse rádio? O que foi, Michael? Eu tenho companhia aqui. Fiquem longe, seus filhos da puta. Sai daí, Michael. Vai pra um lugar seguro. Não, eu posso atrasá-los. Você tem que terminar a missão. Eu não vou a lugar algum para terminar. Tá, pra subir. Vambora, vambora. Tá vendo? Ih, tem um daqueles bichos perigosos aqui, hein. Ai, abriu! Errei o tiro. Eu vou dar tiro na cabeça, pô, desses bichos. Tô de saco cheio já. Esse aqui não vai funcionar, né? Óbvio. Aquele ali não funciona, tá? Ah, funcionou. Pra que isso? Tô no B. Opa! Opa! Traz! Oi! Querida. Primeiro. A senhora girou pouco, viu? Daíno dos Santos. Pão de força, dá pausa, dá pausa. Que foi, que foi? Ah, tá, tá. Ganhei um negócio, peraí. Eu ganhei também? Eu ganhei também! Vambora. O que que eu pego aqui? Queda leve. Ah! Reduz o dano de queda. Não vou nem olhar o resto. Não aguento mais quebrar minha perna. Vambora. Ah, tá acabando meu facão. Lembra o facão que o Heise deu pra gente, velho? Eu tinha ele até agora. É... Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É sério! É sério! É sério! Paz! É sério, gente! Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Essa porra vai abrir quando a gente voltar, né? É, com certeza. Talvez. Só talvez, Igor. Coloca aqui, ó. Porque às vezes os zumbis vão vir pra cá, tá ligado? É, qualquer coisa a gente ir, pô. Tá passando um monte de coisa aqui, meu filho. Ó, mais um aí. Aonde? O quê? Mais um o quê? Não tem ninguém. Não, mais uma porta. Ah, isso eu vi, ué! Não sei porque eu falei assim. Isso eu vi, ué! Sasuke! O nego de Sasuke! Tá. Caramba. Aqui a gente abre, né? Não, o quê que a gente faz? Perdido. Tem que subir mais. A gente tá no andar errado. Ah! Aqui, ó. Buraco. Opa! Ô, querido. Você mexe muito, né? Alô? Ai! Cara, eu sou muito ruim de mira. Nossa! Nossa! Ah, que desgraça. Para de mexer, droga. Consegui nem lotear esse aqui. Que bobo. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa ruim aqui. Ah, explosivo. Sabia que eu tinha ouvido alguma coisa ruim. Minha nossa! Henrique! Que foi, que foi? Que porta? Que porta aqui? Que porta? Que porta? Tá, vamos pelo outro lado! Pelo outro lado! Opa! Ah, é aqui que tem que botar mais o... Pera aí, primeiro de tudo. Calma aí, primeiro de tudo, deixa eu... Aqui. Top. É um martelo... Picareta primitiva. Será que... Será que a gente tem que explorar antes de botar isso aí? Ou tá faltando... Ah, não, tem mais um, tem mais um. Pode botar, pode botar. Bota aí. Ai, nossa! O garrad... O garrad apareceu do nada. Esquisito. 50 só um momento, pera aí. Arma de 50 de dano pra menos, eu não... Eu só dou scrap agora. Nem os nós. É porque você perdeu a humildade, né? Antigamente você era... Cara, é pior que eu tô curioso. O que aconteceu aqui nesta merda? Eu tô ouvindo uma mulher chorando, Igor. É o Witcher? Igor, tem uma mulher chorando aqui, Igor. Ih, caralho. E um zumbi quieto. É, não, filma rápido. Olha o que aconteceu aqui, Igor. Tá, eu vou... Tô esperando. Tem nada disso. Ah, ai, 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 ai. Isso é uma criança chorando? Ai, ai, ai... Ahh, não, não... Não, não.... Bebe zumbi. Não, 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 não. Não gostei disso, não. Nolamuffuffuffuffuffuffuffuffuffufffffastt Como assim? Tchau. Meu Deus do céu, o que eu faço? Henrique. Mas muita gente. Dá a volta, dá a volta Vem comigo, eu te guio Ai, me vomitaram Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para de desviar, desgraçado Eu não consigo Não tô falando de você, tô falando do cara Tem um bebê aqui, não consigo mandar nada Me ajuda, me ajuda Calma, me ajuda, meu querido, você tá vendo isso aqui? Ai, caramba Socorro Tá Lição importante Mate o bebê instantaneamente Eu não tive chance, né, ele simplesmente Lição importante apreendida Caramba, cara Caraca, velho Não tive chance, o bicho apareceu Tem um bicho chegando aí Ah, caralho Agora acabou a minha paciência Nossa A moça não morre, velho Não, atrás de mim Porra do outro chapatinho Você não morre logo Caramba, o cara não morre, velho Matou a criança Agora que eu não posso postar essa porra mesmo Cuidado Cuidado Isso mexe muito, né, eu vi Ah, para de mexer, desgra Porque aí fica dando umas flicadas pro lado Que é meio bugado, às vezes, por causa do multiplayer Caramba, que ódio, cara Que porra Faca do chefe, hein Filadeira Aí, tem que matar o bebê instantaneamente Você não vai ficar chamando mais zumbi, velho É, mas é porque foi a cutscene do bebê, né Foi o tutorial do bebê Munição de pistola Eu recuperei um pouco das munições que eu gastei aqui, pelo visto Achei que você tinha que encontrar alguma coisa ameaçadora Onde você viu, Gazi? No chão Pronto Eu não achei, Gazi Ok, tudo pronto Ótimo, e se você puder voltar aqui Eu juro que eu não recusaria uma ajudinha Tá, cadê você? Ah, tá aqui Acorda, pra se enforcar Gazi Quero Gazi Inclusive, deixa eu fazer mais negócio aqui, peraí Vambora Tá, pra onde é que é, né É só voltar Vamos ver onde o jogo vai levar a gente, calma Volta pra Troy Abaixo Oi, desculpa É melhor você deixar o escorpio dissolver e só pegar os pacotinho depois É Opa Deixa eu aqui Ah tá, obrigado Achei que você ia fazer alguma coisa Além de só falar que tem um bicho Nossa, tem muito pacote aqui embaixo É, você vai ver o pacote que você vai ver quando você precisar que alguém te pacote Calma, rapaz Pelo amor de Deus Calma Essa bolsa aqui Nossa, não vi essa bolsa Achei um taco de beisebol não Bora Bora, agora é bora, né Safado Quer saber? Tá Ué Ah tá, o levador funciona ainda Beleza É, só não funciona a partir dos cinco O que tá a andar Entendi Dos cinco a andar Pô, caralho O que que eu acho que isso aqui vai ser Muito difícil Toma, fi Acabou minha paciência, viu gente Perdão aí pelo massacre Vamos lutar esse otário aqui Nossa, me deu quatrocentos mango É, é o grandão, rapaz Rapaz, obrigado, Július Eu não sabia que você tinha tanto dinheiro Mesmo barganhando tudo Quem diria Tá De metal Ah, o que mais tem aqui Procurar E aí Não tem mais nada aqui, não Não consigo lutear aqui É, já luteou na subida, né, meu querido Não, mas tem um bagulhinho aqui Que bagulhinho O que? Tem um lo... Nada, nada, nada Vai, vai, vai Não, mas é porque já tá luteado Não tá luteado pra mim Esse é o problema Como é que tá? Me menti esse Caralho Ui Toma Morre, morre, morre Não morreu Toma Cara, nem meu... Meu amigo Tá Morreu? Morreu? Chega, não aguento Chega Chega Ah, ele dropou uma gaza, pelo menos Que gaza? Ele tinha que dropar um hospital inteiro O bicho não morre, cara Olha, tem munição aqui, hein Ai, merda Pera aí, uma segunda Eu tô ouvindo gritos, eu tenho medo Tem medo? Pobre Raro com isso, cara Ah, zi Ah, pronto Vamos embora Caralho Que foi Parece ser medroso Hum Ah, é só seguir reto Ele é verde, hein Tem que cuidar nessa hora Acabou Ah Talvez eu tenha dado mais tiro que eu precisava É o Hulk Agora que eu vi É o Luciano? Não, é o Hulk O que? É o Luciano o Hulk Luciano Lougura Hoje no Galderão Dona Célia vai virar um zumbi E matar o seu marido E se ela matar em menos de 5 minutos Eles ganham uma reforma do carro deles Se Luciano cada vez Encontrando um jeito de explotar mais os pobres Os pobres Oita Cara, a gente passou Cara, a gente passou por aqui bem antes, né É que a gente tava tudo fechado Ah, porra Foi, o que que eu Nada Deu o Slice, sem querer Ah Easy game Caramba Eita Cadê eu? Cadê você? Cadê nós? Estamos aqui Vamos embora Abri mais um atalho Ih Espera aí Onde é que a gente tá? A gente voltou pra Acho que a gente voltou lá pra outra cidade, né Não Ou não Caraca Voltando? A gente não Não sei A vista parece que tá diferente É que a gente foi pelo esgoto, né Eu sei lá pra onde a gente passou Bom trabalho Espero que seja o suficiente Conseguiu algum contato com a Jade? Jade É você? É uma carinha triste, ela A explosão Eu vi o que fiz Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Ah Nossa Ai, esses filhos da puta Rapaz Nossa Ah Ah Puta Bacana Caralho Caralho, velho Nossa senhora Que jogo desgraçado Ah, cara Que susto, velho A gente tem que A gente tem que se proteger Tá de noite Vambora Ok Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar Sim, tudo bem Me encontrem no prédio vermelho No canal da Esmeralda Meu Deus, cara Sobe Ah Ah Ah, legal Obrigado Nossa Caramba, cara Por que toda hora Aparece uns 30 bichos Veio Tá Vou ativar Minhas lanterninhas Que que é esse barulho? Vamos porra Não tô gostando disso aqui A noite tá Igor, a noite tá chegando Igor Eu sei, eu sei, eu sei Tô correndo, tô correndo Eu não sei pra onde é que a gente vai A gente tem que achar um lugar Hum Eu tô subindo aqui Eu vou subir também Tá Tô aqui Tô no safe Tô no safe Por que que eu tô com preguiça De pensar muito Cara, cadê você? Só me seguir aqui Eu não... Ei, peraí Pera, a gente tava no lugar certo É, tá perto Mas vamos pra safe House, né Pra dormir Pô, mas a gente tava do lado Essa logística não tá batendo Meu querido Mas você não quer dormir? Pô, mas tá Não, porque eu não vi que a gente tava do lado Meu Deus do céu Porra, Igor Foi A gente tava do lado do bagulho Tá bom, meu querido Tem Ah Eu perdi a esperança por um segundo Que eu ia conseguir fazer o pulo É que o objetivo da gente ir pro lugar pra dormir Era não ficar andando no escuro Só que agora a gente tá andando mais tempo no escuro Do que a gente teria se a gente só tivesse sentado Aqui, rapaz, pronto Meu Deus, velho Que burrice Burrice é você, rapaz Eu não falei que você é burrice Eu falei que foi burrice Seu burro Seu burrice Tá bom Eu não событи Seu burrice é você, rapaz dos Eu não falei eั่ Eu não falei algo se traz Seu burrice é você, rapaz das coisas Eu não falei que foi burrice Eu não statements Seu burrice é vocêR